Olá a todos, cá estamos nós do outro lado do mundo, na Austrália, para fazer algo que já há muito tempo eu queria ter feito, mesmo em Portugal, resumir um conjunto de exercícios muito básicos para vocês começarem a fazer, se possível, todos os dias. Todos vocês já sabem, tenho ali um coconut a fazer barulho, todos vocês já sabem a importância do exercício físico, alguns fazem, outros não, agora não vão ter desculpa para não fazer, porquê? Porque vai ser em vossa própria casa e apenas durante 8 minutos, vão começar com 8 minutos, se possível, diários, ok? Eu vou fazer uma rotina todas as semanas, vou procurar fazer todas as semanas, vão-me comprometer com isso, se não der uma outra semana, fazem em vivos de duas em duas semanas, mas pelo menos vocês, dia sim, dia não, no mínimo, têm que fazer esta rotina de exercícios, e aí não vão ter desculpa para não fazer exercício, ok? Então, ao primeiro exercício, vão apenas fazer 4 exercícios, cada um destes 4 exercícios, vão fazer durante 2 minutos, o que totaliza 8 minutos, ok? Depois, se vocês se sentirem bem, vou aumentando o tempo de permanência de cada um dos exercícios, vou aumentando o grau de dificuldade também, ok? Primeiro exercício, agachamento, muito simples e muito funcional, fazemos algumas vezes ao longo do dia, mas não pensamos na forma como fazemos. Podem usar uma cadeira como referência, então os pés à largura da anca, é só sentar na cadeira, quem quiser pode sentar e levantar. Coisas fundamentais, a velocidade de exercício tem que ser lenta, 5 segundos para baixo e 5 segundos para cima. Onde é que vai custar mais? Lá embaixo, que é quando os músculos estão a trabalhar de uma forma máxima. Portanto, é aqui, se eu vos pedir para ficarem aqui, não vão aguentar muito tempo, se eu vos pedir para ficarem nesta posição vertical, vão aguentar. Portanto, é aqui que os vossos músculos estão a trabalhar, portanto, é aqui que nós devemos fazer transições lentas, aqui queremos fazer uma transição mais rápida, mas depois controlar o movimento. Ok? Portanto, esta é a forma simples, quem quiser pode se sentar nas nas coxas, atenção para os joelhos não passarem a linha vertical dos pés, que é para não tensionar os joelhos, canalizarem tudo para as coxas. Se conseguirem, fazem na mesma, sem o apoio, vêm até aos 90 graus, joelhos, coxa, 90 graus e subimos. E fazem isto durante 2 minutos. Ok? Aqui, os braços vão à frente para conseguirem pôr mais pressão nos calcanhares. Não põem uma pressão na ponta dos pés, senão tencionam os joelhos. Ok? Portanto, 5 segundos para baixo. Quem quiser aumentar, pode filmar agora mais coxas, façam o peso mais para um pé. Portanto, tiram, vou fazer com este. Por exemplo, vou concentrar agora, por exemplo, 1 minuto, faço 1 minuto só com o peso principalmente na minha perna direita, nos mesmos 90 graus e estou concentrado nesta perna. Os mesmos princípios, costas aqui sempre alinhadas. Ok? Portanto, aqui, 1 minuto depois na outra perna, costas sempre alinhadas. Evitar arredondar a coluna. Para uma alta mais jovem, ok? Se quiserem, podem fazer só com uma perna. À frente, aqui. E não tem que ser com o pé no arco, como eu fiz, na versão mais difícil. Podem, se quiserem, podem vir aqui. Tocam com o pé no chão e depois, então, sobem lentamente aqui. Evitar as hipersensões também. Não encaixem os joelhos. Mantenham sempre o movimento fluido. Ok? Certo. Primeiro exercício. Segundo exercício. Push-ups. Os push-ups são flexões do braço. Podem fazer primeiro contra uma parede. Portanto, como progressão, num nível mais fácil. Que bom, gente? Que bom, gente? Que bom, gente! Olha como é, rápido! Imaginem que isto é uma parede. Podem fazer. Não é muito bom para os push-ups, mas é mais fácil. Bom, pontos principais. Tenho que manter o tronco sempre alinhado, ok? Pernas, tronco e cervical e pescoço sempre alinhado. Nível 2. Aquilo era o nível 1. Nível 2. No chão, com o colchão. Os joelhos. Portanto, uma linha. Joelhos, anca e ombros. Formadas sempre até ao chão. E 5 segundos para baixo. 5 segundos para cima. Tronco sempre alinhado. Tovelos vão para fora. E 5 segundos para cima. Transições lentas. Malta nova. Se quiserem, podem estender os joelhos. Ok? Bem lento. Aqui assim. E a respiração sempre fluida. Se quiserem ainda aumentar... Se quiserem ainda aumentar... Deste lado, Dani. Deste lado. Se quiserem ainda... Se quiserem ainda aumentar a exigência, podem levantar uma perna. e só trocam lá em baixo. E fazem aqui. 2 minutos é um bocado exigente. Podem tentar fazer durante 1 minuto, 1 minuto e meio. É excelente se fizerem 1 minuto e meio. Portanto, aqui estamos a trabalhar músculos dos braços e principalmente peitorais. No primeiro exercício estávamos a trabalhar todos os músculos das coxas e das pernas, ok? E glúteos. Terceiro exercício. Ponto de ombros. Muito simples. Portanto, calcanhares por baixo dos joelhos. Aqui é só subir. Portanto, não tem assim grande exigência mecânica. Portanto, é só subir. Nível 1. Nível 2. O vosso objetivo é chegar até esta linha, certo? Nível 2. Tentam chegar com uma das pernas estendidas. Com a linha formada dos ombros, anca, joelhos. E lentamente para baixo. Espera. Tenho que virar. Senão não dá para ver. Tenho que apassinar mais. Aqui. Nível 3. Sempre a mesma perna. Repete o jogo em nível 2. Nível 3. Sempre a mesma perna. Ok. Bem lento. 5 segundos para baixo. 5 segundos para cima. O que é que estamos a trabalhar aqui? Parte posterior da coxa, glúteos e músculos lombares. Atenção para não arquearem exageradamente a zona lombar. A manter-se sempre alinhada. Ok? Último exercício. Prancha abdominal. Portanto, aqui assim. O objetivo é trabalhar os músculos à volta da cintura. Abdominais e lombares. Principalmente aqui trabalhamos abdominais. Portanto, primeiro exercício. Joelhos apoiados no chão. Uma linha formada da anca aos ombros. Ok? Cuidado para não arquearem a coluna. Manterem-a sempre neutra. Assim assim. Olhar dirigido para baixo. Atenção. Não precisam de olhar para a frente. Para não sobrecarregarem o pescoço. Para não arquearem o cervical. Nível 2. Aqui. Respiração sempre fluida. Nunca bloqueiem a respiração. Sobretudo para quem tem tensão elevada. Manterem sempre a respiração fluida. E agora já vão sentir esta musculatura a trabalhar. Ok? Nível 3. Aqui podem tentar colocar uma perna aqui em cima. do calcanhar. Volta. E aqui temos 3 apoios. Quando estamos a fazer... Quando estamos a apoiar a ponta do pé no calcanhar da outra perna. Estamos a fazer com 3 apoios. E então o exercício é mais rico e também é mais desafiante. Ok? Portanto, 1 minuto a 1 minuto e meio aqui. Se conseguirem 2 minutos. Excelente. Se sentirem algum desconforto no meio. Então já é momento para parar. Já é altura para parar. E não precisam de esforçar. É normal sentir dos lados. É músculo a trabalhar. No meio não deverá ser normal ou não é bom. Portanto, aí será a coluna. Portanto, apenas sentir os músculos do abdômen e da zona lombar. Respiração sempre fluida. Certo? Só para terminar. Durante 30 segundos podem fazer o cat stretch. Alongamento do gato. Aqui assim. Mãos por baixo dos ombros. Colocar os joelhos por baixo da anca. Só espreguiçar a coluna. Desenhar um arco. E inspirar para baixo. Aqui não precisam de olhar para cima para não sobrecarregar as vértebras cervicais. Portanto, olhar para a frente do colchão. E aqui inspirar. Colocar um bico para dentro. Espreguiçar toda a coluna. E voltar. Portanto, fazem isto durante no mínimo 30 segundos. Ok? Aqui. Portanto, devem sentir alongamento mais na zona lombar do que nas costas. Portanto, sentir a anca a rodar. E é também um excelente exercício para fazerem no final de um dia. Quando estiverem muito tempo ou de pé ou sentados e estiverem com dores lombares. É um excelente exercício para descomprimir as vértebras lombares. E a pressão que acumularam ao longo do dia. Ok? Portanto, fica isto. Não se esqueçam. Dois minutos cada exercício. Posturas sempre adequadas. Portanto, a zona lombar sempre neutra. Prescoço também. E velocidades lentas. Ok? Principalmente por quatro motivos. Prevenção da diminuição da massa muscular. Mesmo para a malta nova que é fundamental. A partir dos 27 anos vocês começam a perder massa muscular. Portanto, começar quanto antes. Prevenção da diminuição da massa óssea. Regulação hormonal. E regulação também circulatória. Está bem? Portanto, fatores mecânicos e fisiológicos que comecem a fazer isto. Para a semana vou-vos enviar uma nova rotina. Ok? Isto é especialmente para vocês, família. Portanto, não têm desculpa para não fazerem exercício. Ok? Até a próxima. Tchau.